E aí pessoal, bom dia! Estamos aí numa live das primeiras de muito tempo, a gente fazia bastante live antigamente E essa live vai ser um pouquinho diferente, mas deixa o pessoal conectar aí, quando começar a ver o comentário do pessoal aí Tá bom? Ó, Eric já tá assistindo, geralmente aparece aí os comentários na live, o pessoal dá bom dia, essas coisas E aí a gente vai cumprimentando o pessoal, Eric, André, Mestre Danilo, Mestre Garcia, Daniel aí, amigo nosso aí, sommelheiro aí Professor Walter, tem bastante gente assistindo aí, Renan, tá bom? Então aí no comecinho a gente vai dar uns 5 minutinhos aí pro pessoal começar a conectar tudo e falar algumas coisas Ah é, já ia pedir um feedback aí, Mestre Danilo, muito obrigado aí, tá bom? Pelo feedback aí, som e imagem ok, bacana, né? Eu tenho um tripézinho aí, ajustei ele pra ficar um pouquinho mais pra baixo Porque quando eu for um pouquinho mais pra trás, todo mundo conseguir ver Bom dia, Mestre Gabriel aí online, né? Uma honra aí ter o Mestre assistindo uma live nossa, né? E também já aproveita que o Mestre Gabriel tá online e agradecer, né? Que na verdade ele inspirou todo esse nosso trabalho, ele começou esse trabalho da TSKF, né? De Kung Fu Tuto, ter ele aí confiando na gente pra divulgar o trabalho dele, pra passar tudo à frente É uma honra aí muito grande, tá bom? Thaís Versace aí, bom dia, sua professora aí também Dorothee e vários alunos aí, tá bom? Então, essa live vai ser uma live de exercícios respiratórios, tá bom? Então, a gente vai passar alguns exercícios do Tai Chi Chuan e do Qigong, tá? Primeiro a gente vai fazer o aquecimento rápido do Tai Chi Que já tem umas respirações ali, bom dia aí pra galera, né? O pessoal tudo dando bom dia aí, tá bom? Então vai fazer o aquecimento rápido do Tai Chi O pessoal vai acompanhando aí nesse tempinho inicial, esses 5 minutos aí Quem quiser arrasta o móvel aí, né? Prende o cachorro lá ou deixa o cachorrinho ficar zanzando em volta também, não tem problema Tá bom? Mas vai tentando acompanhar os movimentos A live fica gravada depois Então, por exemplo, se na hora você tá tentando fazer os movimentos juntos aí Ou na hora você não tá nem com paciência de tentar fazer junto com a gente assim Depois você assiste e se você quiser, você tenta fazer os exercícios, tá bom? São exercícios simples do aquecimento rápido O Tai Chi é chamado de aquecimento de inverno Porque ele aquece rapidamente o corpo E tem algumas respirações embutidas ali no meio, tá bom? Depois disso a gente vai passar pra um Ticum simples de energização, né? De fortalecimento do corpo Que chama Abraçar a Árvore É um dos exercícios respiratórios mais treinados no mundo, tá bom? Ele é bem simples, né? Tem umas instruções ali básicas ali Algumas... Uma coisa que a gente chama de forma pensamento O que você pensa quando você tá fazendo uma meditação Quando você tá fazendo uma respiração Isso no Tai Chi chama forma pensamento Você dá forma ao seu pensamento, ok? Depois a gente vai seguir pra um Ticum de braço, né? Pra fortalecer os braços Fortalece toda essa parte aqui também Do abdômen até o peito Os braços, toda essa parte também, tá bom? E depois um outro Ticum de braço Que fortalece a agilidade dos braços também E consequentemente fortalece força pulmonar A gente precisa bastante disso, né? Hoje em dia, tá bom? E depois um Ticum simples Que chama Palma de Ferro Que não é pra você sair quebrando pedra por aí não Mas fortalece muito essa estrutura dos braços da parte E consequentemente também a respiração Tá bom? Primeira coisa Já deu um tempinho tudo Vai lavar a mão Né? Aqui A gente vai colocar a mão no rosto Vai colocar a mão Se você tá em casa, beleza Tudo mais Dá uma lavadinha na mão Aí eu te falo muito hoje em dia A gente não vai ficar falando de tudo que tá acontecendo aí Porque você já vê isso o tempo todo Você liga a TV Você vai no Facebook Você vai no WhatsApp Tá falando aí do que tá acontecendo o tempo todo Não é o nosso foco agora Nosso foco é trazer pra você uma coisa diferente Aí que você que tá em isolamento Aí você que tá em casa Às vezes sem poder trabalhar Porque fechou a sua firma Alguma coisa assim O governo mandou você não trabalhar Tudo ok Né? A gente não vai ficar falando disso Nosso foco agora É o... É o Tai Chi Chuan É a respiração, tá bom? Mas lava a mão lá A gente dá um tempinho aí Enquanto isso eu vou falando alguma coisa Tá bom? O foco principal da respiração É você usar o diafragma Tá? Diafragma é mais ou menos aqui Um pouquinho mais pra baixo Você respirar Parece que você tá enchindo a barriga de ar Toda a respiração que a gente vai fazer No Tai Chi Chuan, no Chi Kung É voltado pra essa parte Você vai... Como se estivesse enchendo a barriga de ar E esvazia Pode fazer isso Se quiser colocar a mão aqui No abdômen Coloca mais pra baixo Geralmente as respirações Na cultura chinesa São com a mão Quatro dedos abaixo no umbigo A mulher coloca a mão direita E a esquerda por cima Homem é a esquerda E a direita por cima Tá bom? Então a gente não vai detalhar Muitas explicações De algumas coisas Vai falar como é Você pode fazer se você quiser Tá? E respira Encha a barriga de ar E solta devagar Ok? Já começa respirando assim Pra você tentar acostumar um pouco com isso Tá bom? Então vamos pro primeiro exercício Simples Junta os pés As pernas você deixa um pouquinho flexionadas Esse é o início De cada aula de Tai Chi que a gente faz Mas vai ser o início do nosso pequeno treinamento aqui Coloca a mão esquerda e a direita por cima Tá bom? Puxa o ar E solta Voltando a respiração mais aqui pra baixo Puxa o ar pelo nariz E solta o ar E solta o ar Tá bom? A forma pensamento desse exercício É você imaginar Imagina aqui Tem uma energia Uma sensação Um calor Uma eletricidade O que você quiser imaginar Sobe pela lateral do seu corpo Passa pela coluna Por trás Vem por cima da cabeça E desce pela frente Pelo meio do corpo E retorna ao solo É uma inspiração Que sobe e desce a energia Tá bom? Pernas sendo flexionadas Ombros relaxados Principalmente Ombro sempre relaxado Tá bom? É onde você acumula As principais sensões do seu corpo Né? Se você quiser Olhos fechados ou entreabertos Tá bom? Isso facilita bastante A concentração da energia A visão É um dos sentidos Que gasta mais energia O tempo todo Mais sentir o tempo todo Tá lá O farol aceso Você relaxar os olhos Ou fechar os olhos Pode ver que a maioria Das disciplinas respiratórias De meditação Faz isso Ou fecha os olhos Ou relaxa os olhos Tá bom? E respira profundamente aqui Três vezes Só pra gente conversar Bom dia aí pra todo pessoal Tá bom? Agora dessa distância Que eu já não consigo Mais ler quem tá dando Bom dia nem Mas bom dia geral aí Pra todo mundo Bacana? Essa respiração É chamada de princípio infinito É o início geralmente De muitas coisas Nas disciplinas respiratórias Na cultura chinesa Lá no Tai Chi No Di Kung Tá bom? Você centrar primeiro A sua energia Se acalmar Né? Entrar ali em contato Com você mesmo Tá bom? Lavou a mão lá? Pessoal? Beleza A gente vai começar O aquecimento rápido Do Tai Chi Tá? Pode ir acompanhando Pessoal Que nem eu falei Você pode acompanhar agora Se você quiser Você pode ir assistindo O decorrer dos exercícios E essa live Fica gravada Lá no meu Facebook Você pode compartilhar Até vou pedir pra você Que tá assistindo Compartilha Clica ali em compartilhar Né? Que daí Muito mais gente Vai conseguir assistir Tá bom? Se você compartilhar Do seu Face Não precisa ser meu amigo O pessoal começou Me adicionar aí Ganhei um monte de amigo De ontem pra hoje Né? Não precisa ser meu amigo Pra assistir Só você olhar Meu Facebook lá Você vai conseguir ver Mas se você compartilhar Seus amigos As outras pessoas Vão conseguir assistir Essa live depois Tá bom? Muito bem Começa assim Com as mãos Do lado do corpo Bem relaxado Afasta a perna esquerda Largura dos ombros Tá bom? Pés virados pra frente As pernas Semi flexionadas sempre E o quadril levemente Pra frente Tá bom? Então vai comer Que salquecimento Agora você vai abrir Um pouquinho mais As pernas Os pés ainda Continuam paralelos E vai fazer assim Com as mãos Bate a mão na perna E bate de volta Bate a mão na perna E bate de volta Só que você vai ficar Fazendo esse movimento Com as pernas Enquanto faz o movimento Puxa o ar Solta o ar Puxa Solta Puxa Solta As pernas flexionando Tá vendo? Puxa Solta Puxa Solta Puxa Solta Tá? Vai bater na perna Mas não é pra bater com tudo Não deixar seus dedos na perna Tem carne viva É pra bater devagarzinho Você pode fazer um pouquinho mais rápido Quanto mais rápido você fizer Mais rápido você aquece Então é isso aqui Só uma boa opção Pra quem vai fazer exercício em casa Por exemplo Ah, vou fazer flexão Vou fazer abdominal Vou fazer polichinelo Você pode fazer esse exercício antes Porque ele aquece rapidamente o corpo E não é pesado Às vezes você não pode fazer polichinelo Que o vizinho vai bater a vassoura embaixo Lá Ontem eu fiz sem o KC aqui Fiquei com medo dos vizinhos Me reclamar aqui dos pulos na sala Né? Então é Você pode fazer isso aqui Né? Que vai crescer rapidamente Né? Pra fazer outros exercícios até Tá bom? Essa é uma velocidade boa de fazer Puxa o ar Solta o ar Palma pra cima Palma pra baixo A perna dobrada Sempre balançando um pouquinho Tá vendo? Você nunca estica a perna E aí você faz a quantidade que você quiser Se quiser ficar meia hora aqui Boa sorte Tomara que sua perna aguente Se você quiser fazer um pouquinho só Você vai sentir já que o corpo já vai estar aquecido Quando depois você começa Você pode fazer também Um pouco de força pra baixo Assim na mão Na hora que você desce Tá bom? Quando você solta o ar aqui Você faz um pouquinho de força Pra soltar o ar pro nariz Né? Com a língua no céu da boca Você vai fazer isso aqui Tá bom? Porque isso também vai aquecer O corpo rapidamente E é uma respiração De limpar o pulmão Solta o ar Se tiver umas craquinhas pra soltar Vai soltar também Tá bom? Muito bem Fez o aquecimento rápido A gente vai fazer uma respiração agora De alongamento também Tá? O pessoal chama de respiração do passarinho Vai fazer o seguinte Posiciona assim Diagonal Não sei se vai estar invertido Pra alguns Vamos fazer pra um lado Depois pro outro Aqui eu vou começar Pra minha esquerda Tá bom? Pontinho do pé direito Atrás assim Tá? Inspira Estica o corpo Solta o ar Flexiona a coluna Joga os braços um pouquinho pra baixo Levanta a ponta do pé Assim quando fizer Inspira Ponteinho do pé atrás Estica o pé atrás Solta o ar Alonga atrás Inspira E solta Inspira Solta Alonga Inspira Alonga bem o corpo Solta Inspira E solta Aí você vira pro outro lado Você vai fazer uma quantidade Em vezes ímpares 3, 5, 7 Que geralmente na cultura oriental O número ímpar É bom pra energia É bom pro fortalecimento Então se lida Então se lida nas disciplinas orientais Assim de respiração Geralmente com o número ímpar Tanto que no tico marcial Que a gente faz Na nossa academia São 49 vezes Alguns exercícios Geralmente faz 7, 3, 5 Aqui você pode fazer 5, 3 ou 7 Depende Ou mais Fazer 49 também Pode fazer Tá bom? Pé direito no chão Pontinha no pé esquerdo atrás Inspira Solta o ar Pisa o pé de trás Levanta a ponta do pé da frente Alonga o corpo Inspira Solta Isso é muito bom pra alongamento Essa respiração Alonga também a panturrilha Aqui também Inspira Soja bem o corpo Solta o ar Inspira Solta Inspira E solta Ok Essa respiração A gente pode chamar De respiração do passarinho A gente pode chamar De respiração da águia Também Tá bom? Vamos fazer uma outra Respiração simples Faz parte do aquecimento rápido Afasta as pernas Coloca o braço esquerdo Na frente O direito Atrás Tanto faz também O lado que você começa Tá bom? Inspira Flexiona um pouquinho As pernas Solta o ar Levanta os braços E torta o quadril Inspira E solta Inspira Solta Inspira E solta Expira Desce os braços Levanta Inspira E solta Tem que torcer o quadril aqui Quando você faz o movimento Puxa o ar Solta o ar Puxa o ar Solta o ar Puxa o ar Solta o ar Puxa o ar, solta o ar. Aí. Tá bom? Lembrando a quantidade que você faz, quantas vezes você quiser. E você pode fazer um pouquinho mais. Tá bom? Próximo exercício, os pés paralelos. Pode abrir um pouquinho mais, um pouquinho mais que a largura do ombro. Tá bom? Vem com as mãos aqui no baixo ventre. Inspira. Solta o ar. Flexiona a coluna, vai descendo junto com os braços. Passa lá embaixo. Aí sobe novamente. Vira as mãos pra cima. Solta o ar. Fecha um pouco as pernas. Agora vai ficar na largura dos ombros. Inspira. E solta. Inspira. E solta. Fecha um pouco mais. Quase fechado. Inspira. E solta. E solta. E solta. Fecha totalmente. Os pés unidos. Agora você pode esticar as pernas. Se você quiser, trava as pernas. Inspira. E solta. Porque daí vai ter um alongamento bom da coluna. Sei lá, é até onde você conseguir. Se você não conseguir colocar a mão no chão, não tem problema. Inspira. E solta. E solta. Beleza. Afastou de novo a perna esquerda. Afasta as pernas. Ok. Esse exercício agora é um pouquinho mais forte. É um exercício que chama dança do elefante. Porque parece as orelhas do elefante balançando assim, né? Tá bom? Então vai fazer o seguinte. Você vai puxar o ar. Joga, por exemplo, para a esquerda primeiro. Solta os braços. Inspira. Para o outro lado. Inspira. Na terceira vez você solta o ar, dá um tranquinho no quadril, soltando o ar pela boca ou pelo nariz rapidamente. Sss. Tá bom? Sss. Tranquil. Você pode até abrir um pouquinho para trás assim. Tá bom? Então fica assim. Inspira. 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 Aí para o outro lado. Inspira. Inspira. Solta. E você continua. Tá bom? Na velocidade que você quiser. Puxa o ar. Puxa o ar. Solta. Puxa o ar. Puxa o ar. Solta. Puxa. Puxa. Tranquil no quadril. Puxa. Puxa. Solta. Sss. 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 Aí. Tá bom? No final aí da live, né? O... A gente já abriu um espacinho ali pra pergunta Tirar dúvida, tudo Se quiser anota aí alguma pergunta Alguma coisa, que agora não tô nem conseguindo enxergar direito O que o pessoal tá falando, tô vendo ali O pessoal falando ali, tudo E vamos lá, é ótimo exercício aí É isso que a gente já faz há um bom tempo aí Só passando pro pessoal, né Então é, agora não vou interagir com o pessoal Passando as coisas, no final ali eu abro um espacinho Pra quem tiver alguma pergunta, tudo A gente fala aí Lembrando que na descrição da live também Tem ali o STD, o sistema de treinamento Você, pô, gostei do Tai Chi e tudo Queria seguir ali o Tai Chi certinho O currículo, a gente tem o sistema de treinamento Na internet, né, o STD Que você segue ali Tem todo o nosso currículo de Tai Chi, aquecimento Algumas respirações que eu passei, tá tudo lá Só se cadastrar lá, tá bom, o mestre tá aprovando Quase que de imediato aí, né O pessoal que se cadastra lá E a plataforma foi feita pra vender vídeos Mas a gente resolveu fazer gratuitamente Então, você entra lá, vai parecer que você vai comprar o vídeo Você vai lá, clica, né E o vídeo vai ser pra você assistir ele online Você baixa, você faz o que você quiser Tá bom? Então vamos lá Seguindo Respiração, a grande flor de lótus Vai colocar a mão esquerda aqui embaixo Quatro deles abaixo no bigo A direita por cima Pode ser o contrário também Não tem problema Mas a gente segue uma ordem energética Pra fazer as coisas Inspira Sobe a mão direita Puxa o ar lá na barriga Passa a mão pela frente do rosto Vira a mão pra fora Solta o ar devagar A inspiração tem que durar O tanto que percorre a mão Inspira Vira a mão pra fora Solta o ar Inspira 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 E solta E solta Inspira Ok Inspira Inspira E solta Inspira E solta E solta Isso aqui você faz o tempo que você quiser Depois que você estiver praticando Você pode fazer bem devagarzinho Depende da Resistência da sua respiração Tanto que você consegue absorver de oxigênio Tanto que você consegue soltar devagarzinho Dizem que os monjos xaolins faziam esse exercício aqui Em dez minutos Cinco minutos pra subir a mão Cinco minutos pra descer aqui Mas aí o pessoal ficava lá só respirando Rezando o dia inteiro Não vou falar que é fácil, claro Mas depende da disciplina de cada um Da dedicação que cada um coloca no que está fazendo Isso na verdade O mestre Danilo fez um vídeo muito bom outro dia Falando do tempo shonling O pessoal achou que o Kung Fu surgiu lá O Kung Fu foi muito melhorado lá Principalmente porque eles tinham uma disciplina muito grande Então eles melhoraram o Kung Fu De uma maneira que pareceu que nasceu lá o Kung Fu Tão bom que eles ficaram E solta Ok Beleza Solta os braços Vai fazer o seguinte Fazer um exercício aqui pro pescoço Vai girar o pescoço Pra baixo e pra esquerda Puxa o ar Solta o ar Descendo pro outro lado Puxa o ar Solta o ar De novo Inspira quando começa o movimento Solta o ar Solta o ar Solta o ar Contemina Inspira E solta E solta Inspira E solta Volta Gira os dois Gira os dois ombros pra frente Gira os dois ombros pra frente E solta o ar E solta o ar Tá bom? Agora faz o seguinte Esfrega as mãos Na frente do rosto Assim Aquece as mãos Aí mandei você lavar as mãos lá Na hora que você tenha lavado a mão Vai esquentar bem as mãos Assim Vai fazer uma conchinha com as mãos Coloca sobre os olhos Com a conchinha assim Aí massageia o rosto Os olhos O nariz Todo o rosto Aí solta os braços Com a mão direita Massageia o ombro esquerdo Lembrando que você pode ficar o tempo que você quiser Com a mão esquerda e o ombro direito A gente faz um pouquinho mais rápido aí Porque é uma live É mais pra o pessoal aprender os exercícios E ficar fazendo Por exemplo Você faz exercícios hoje Você não vai sentir nada Não vai fazer diferença nenhuma Você faz esse exercício todo dia Um mês Imagina Fôlego vai ficar melhor Né Todo o sistema respiratório Você precisa estar com ele mais forte aí Entendeu? Então é Coisa boa isso aqui É conhecimento bom Solta os braços Massageia a base da coluna assim Com as duas mãos E a lateral do quadril Massageia assim a base da coluna E atrás um pouquinho mais pro lado Assim os rins ali Massageia a perna direita De cima pra baixo Vai massageando assim E volta Massageia a perna esquerda De cima pra baixo Massageia ali até a panturrilha Depois o menos Depois volta E Tá bom Esse é o aquecimento rápido do Tai Chi Você pode fazer ele mais sequencialmente Vai ser rapidinho A gente demorou mais Porque a gente vai falando no meio Vai explicando cada exercício Tá bom? Lembrando no fim Aí o pessoal quiser fazer alguma pergunta A gente vai deixar um espacinho ali pra pergunta Pra responder o pessoal Tá bom? Vai anotando aí Tá? Beleza Fizemos o aquecimento Eu vou deixar a árvore por último Que é um exercício um pouquinho mais demorado Mais guiado aí Vou passar uns exercícios um pouquinho mais fortes agora O Tai Chi Ele é feito devagar Justamente pra você fazer tudo com perfeição O pessoal acha Ah, é devagar Porque os velhinhos praticam Na verdade não O Tai Chi é feito devagar Tanto que na hora de executar os golpes Os golpes são feitos com velocidade Tudo Mas ele é feito devagarzinho Pra você fazer com perfeição Uma das traduções de Tai Chi Dian é punho supremo Punho perfeito Tudo que você é feito com cuidado O olhar O pensamento A intenção A respiração A postura Não é devagarzinho Pra os velhinhos Querem fazer Porque por ser devagar E por fazer muito bem Pra saúde O pessoal De mais idade Acaba praticando Em todas as partes do mundo Com maior frequência Não quer dizer que você aí Garotão 15 anos Não pode praticar O Tai Chi Chuan Porque vai fazer muito bem Pra você de qualquer maneira Tá bom? Chikun do braço A gente vai fazer dois chikuns Que vão fortalecer Essa estrutura do braço Em consequência A estrutura pulmonar também E a respiração Esse é o exercício Um pouquinho mais forte Se você fizer e ficar Um pouquinho tonto Alguma coisa assim Para, respira Tudo Ou faz uma quantidade menor Seguinte Posição do mapu O cavalo Na ilha que a gente faz No kung fu São as pernas flexionadas Pés paralelos Não precisa ser muito aberto Não precisa também Dobrar muito a perna Você vai transitar Dessa posição Pra essa posição Arquiflecha Você vai virar em cima Do calcanhar aqui O pé totalmente pra lá Depois você vai voltar Pro meio Passar o pé de volta Pra lá Volta pro meio Passa o pé de volta Pra lá Volta pro meio Passa o pé de volta Pra lá Perna de trás esticada Assim Enquanto você faz isso Vai ter uma respiração Coloca as mãos Assim na cintura Puxa o ar Como se fosse uma defesa Solta o ar Solta mesmo o braço Tá bom? Mão bem fechada Se você deixar a mão mole Pode machucar o seu cotovelo O impacto vem pra cá Fecha bem a mão Que daí A mão fechada Segura todo o impacto Da musculatura Tá bom? Puxa o ar Olha o cavalo de novo Solta Puxa Solta Puxa Solta Puxa E solta Puxa Solta Tá bom? Fica assim Você pode fazer aqui Com a mão fechada também Se você quiser O cavalo é só uma transição Se você reparar Você passa pelo cavalo E vai pra que flecha Passa pelo cavalo E vai pra que flecha Quantas vezes você quiser fazer Eu aconselho a fazer Vezezinho pra eles ali 49 vezes Seria legal Mas se não aguentar Faz menos Faz 7 Faz os múltiplos aí De 7 Puxa o ar Solta o ar Puxa o ar Solta o ar Mão bem fechada Puxa o ar Solta o ar Aí Tá bom? Então esse exercício fortalece muito Até a estrutura dos braços Estrutura pulmonar Estrutura da respiração Tá bom? Feito corretamente Então a gente tenta fazer aí Qualquer dúvida que você tenha Amanhã você vai fazer Ai Sordoei meu cotovelo Ai Nossa eu fiquei meio tonto Tudo Quiser me perguntar alguma coisa A gente tá à disposição aí No Facebook Tem o WhatsApp Aí eu passo pra quem quiser também Tá bom? Muito bem Ai Nossa cansei Próximo exercício É um chikun do braço também Esse é um pouquinho mais forte Que esse Mais forte Mais forte ainda Exercício de chikun do braço De fortalecimento Tá bom? E de respiração Tá? Os pés paralelos Largura dos ombros aqui Tá bom? Pode virar até o pé um pouquinho pra dentro Que a gente chama de meio cavalo Posição do soldado na Moreira da China O cara tinha que ficar lá a noite inteira Assim né Em vez de ficar que nem o soldado inglês O cara abria Um, dois Largura um pouquinho a perna Você fica aqui Se quiser ficar aqui Você fica aqui O tempo que for aqui nessa posição Quadril levemente pra dentro Pés E joelhos levemente pra dentro O pessoal usa muito essa posição Em estilos do sul de Kung Fu Tá bom? Um pouquinho aqui mais Tá? Palmas voltadas aqui pra você Inspira Traz a mão até ali Na frente do pescoço Solta o ar Devagarzinho Ok? Isso é o início A partir de agora Você vai colocar a força na mão Não é no braço É na mão Do punho pra frente aqui Você vai fazer com força Como se estivesse puxando alguma coisa Inspira Aí faz força Solta Aí você vai fechar a mão Inspira Solta Tá vendo? Fazendo força Na mão Inspira Não deixa o ombro travar Solta o ar Ok? Inspira Fazendo força Solta Flexiona levemente a coluna Aí começa de novo Inspira Devagar E solta Aí faz de novo Inspira Solta Força Inspira Solta Inspira Solta Inspira Solta Aí de novo Inspira Solta Solta Olha a força de novo Inspira Força na mão Solta Inspira Solta Inspira Solta Inspira Solta Solta Inspira Inspira E solta E é isso Quantas vezes você quiser fazer Deixa eu ver o Mestre Garcia falando Ó O Mestre Garcia recomendando um filme muito bom aí O Homem do Tai Chi Né? Tá bom? Filme bacana aí Quem tá aí Isolado em casa aí Tem um filme bem legal Pra ver Tá bom? Beleza Pessoal Ah Minha prima Fabiana Tá fazendo aí A live ficou tonta Fica mesmo O que eu falei É uma respiração forte Tá bom? Então se você ficou tonto Para um pouquinho Respira Entendeu? Porque a sua capacidade pulmonar Às vezes não tá acostumada Com exercício de força Seu exercício de força Eu já acostumei Não sinto nada Mas provavelmente você que tá fazendo a primeira vez Vai sentir uma tonturinha no começo Vou dar mais uma repassadinha nele Mas não precisa nem fazer força agora Inspira E solta A partir desse momento aqui Tem que tá com a parte das pernas bem travada Justamente pra A energia não ir pra cabeça Você trava aqui Daquele jeito Pra energia ficar mais embaixo Aí ó Aí força 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 E solta Puxa o ar Sem força Solta o ar Força Força Puxa e solta Força 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 Solta Força Solta Tá bom? Beleza Esse exercício aí pra fortalecer os braços Aí 60 pessoas assistindo aí a nossa live Tá subindo, tá descendo Foi 60 e pouco Foi 50 e pouco Mais legal que o pessoal tá assistindo aí Tá bom? Lembrando Se você quiser vai fazendo junto algumas coisas Se você quiser fazer depois Ou passar pra alguém Tudo vai ficar gravado ali no Facebook Tá bom? Não precisa Ah meu Deus Não peguei Passa de novo Não Não se preocupa não Tá gravadinho ali Ou Ah não entendi De jeito nenhum A gente dá um jeito de passar aí pra você Não se preocupe Tá bom? Estamos aí à disposição Próximo É o palma de ferro Tá bom? Esse não é tão respiratório O exercício até de fortalecimento Tá? Que é o seguinte Você vai juntar os pés Esse é com o pé juntinho Tá? Mãos aqui do lado Tá? Estica bem o corpo Bem retinho Tá? Vou ficar um pouquinho pra trás Pra não cortar a minha mão ali Inspira Levanta a mão direita E solta o ar Fica a mão bem retinha em cima da cabeça E a outra firme aqui Tá bom? Respira algumas vezes nessa posição Esse repete um princípio do yoga O yoga tem assim uma posição Que você fica e respira Né? Então isso é uma posição De fortalecimento das articulações Respira profundamente umas três vezes Nessa posição Abraço bem esticado O outro também bem esticado Com a mão bem retinha A mão bem em pé Às vezes o pessoal vai ficar com a mão assim Vai ficar com a mão assim Né? É bem pó pra cima mesmo Tá bom? Aí troca Fica aqui nessa posição Os mestres antigos aí Não sei se lembram aí Mestre Danilo Mestre Garcia Não sei se chegou a fazer aula com O mestre Dagoberto de Lima Que já é chamado de homem forma Um dos melhores mestres da gente do Brasil Deu aula na nossa academia Até SKF Foi muito amigo do nosso mestre Gabriel Ele passava esse exercício Nela palma de ferro Acho que até o mestre Gabriel Também já passou pra gente Mantenha a respiração Aí sobe as duas mãos Mantenha aqui as mãos bem pra cima Respira Respira três vezes profundamente Tentando apontar um dedo pro outro Isso é difícil aqui Isso aqui dói Aí desce as mãos E aponta assim pra dentro De modo que fica a força aqui no punho É uma estrutura forte Um pouquinho mais aberto Assim Tá bom? Pra dentro Fazendo força pra dentro E solta Tá bom? Beleza O mestre Gabriel falando ali Esses exercícios são poderosos Exatamente Parece um exercício simples Mas esses exercícios Do acuturo chinês respiratórios São muito poderosos O pessoal faz lá O chikun de quebrar pedra De entortar a lança na garganta Você acha que vem da onde? De exercícios respiratórios Claro Tem toda uma coisa por trás Tem uma coisa de passar Um certo rolo na mão Até alimentação Tudo Mas Muita coisa vem da respiração Os exercícios que a gente passou aqui pra vocês São exercícios poderosos Não só pra fortalecer a parte respiratória Mas todo o corpo Tá? Você fazendo esses exercícios Ok? Muito bem Passaram esse exercício aí Exercícios Exercícios de cung de braço Palma de ferro Tá bom? A gente vai fazer o exercício agora De abraçar a árvore Ele é um chikun Cung De cung fu Trabalho árduo Outro dia a gente falou disso aí No tema do nosso Instagram A palavra cung fu Significa trabalho árduo O chikun é o trabalho do chi Você trabalhar especificamente o chi A energia vital Tá bom? Trabalhar a sua energia interna Então na cultura chinesa Eles trabalham muito com esse conceito do chi Da energia vital que corre pelo corpo Que se origina Aqui Se origina não Na verdade Os principais pontos de energia do corpo É o Danchen Quatro vezes abaixo do ombligo Aqui né Origem da vida Tá bom? Esse chi Você carrega a sua vida toda E você tem que fortalecer E conservar essa energia Ela mede o tempo de duração da sua vida Lá na cultura chinesa No ocidente Você vê o pessoal Ah não existe esse negócio de energia Isso aí é o que tá dentro da tomada Beleza Então você vai acreditar a energia Como O Fenômenos físicos Que o seu corpo vai causar Você vai sentir O calor percorrendo pelo seu corpo Você vai sentir Um campo eletromagnético Parece um choquinho assim Você vai sentir Uma sensação de leveza Uma sensação de peso São fenômenos que o seu corpo causa Que Através do seu controle Você pode acreditar nisso Como sendo Te percorrendo pelo seu corpo Ok Então vai fazer o seguinte Existe agora abraçar a árvore Esse é um exercício De tipo Como eu falei Mais praticados no mundo Tá bom Exercício de Recuperação De posição de energia Tá bom Bem simples Que é o seguinte Pernas paralelas Agora você não vai travar Que nem na outra Você vai deixar os pés paralelos E as pernas relaxadas Tá bom As mãos Vão vir assim Como se estivesse Pegando alguma coisa E volta pra dentro Tá Pernas semiflexionadas Também é chamado De três círculos Porque é como se você Estivesse segurando Uma bola com os joelhos Como se você Estivesse segurando Uma bola aqui nas mãos E outra bolinha Nas mãos Ok Cotovelos relaxados Ombros relaxados Essa é a posição Quadril levemente Pra dentro Tá bom Língua no céu da boca Olhos fechados Ou entre abertos Língua no céu da boca Se conseguir Inspira E expira Devagar Tá bom Sempre puxando O ar aqui No abdômen Enche a barreira de ar Solta devagar Exercício de abraçar a árvore Aqui é muito importante Que você exercite O que a gente chama De forma pensamento Que nem a gente falou No início do vídeo Forma pensamento É o que você imagina O que se passa Pela sua mente Quando você faz Um exercício meditativo Uma respiração Tá bom Então é o seguinte Quem quiser acompanhar Fazendo a respiração Vou falar mais ou menos Uma das coisas Que você pode imaginar Tem vários conceitos Várias coisas Tem a respiração Fazendo a árvore Imaginando o sol Fazendo a árvore Imaginando o solo Que é isso que a gente Vai fazer agora Nessa posição Relaxando o corpo Respirando Olhos fechados Ou entreabertos Imagine-se Num lugar muito bonito À beira do lago Ou à beira do mar Imagina até o barulhinho De água Imagina o vento Da praia O vento Do lago Pegando em você E você Olha na beira Parado Relaxando o seu corpo Os seus pés Estão enterrados Na areia Ou na terra Na beira Ali de onde você está Imagine por esse solo Essa aguinha Que está pegando O seu pé Essa terra Onde o seu pé Está enterrado Corre uma energia Você vai imaginar Essa energia Com uma sensação De calor Uma eletricidade Uma coisa Que vai percorrer Pelas suas pernas Passar pela sua coluna Pelos seus braços E juntar-se Entre as suas mãos Inspira a energia Sobe pelas pernas Pela coluna Pelo corpo Pelos braços E junta-se Entre as suas mãos Inspira E solta Quem já treinou Ou alguém Às vezes até de primeira Vai começar a sentir A mão dar uma formigadinha Como se você Nem conseguisse Juntar mais as mãos Tá bom? Inspira Energia percorrendo Pelas pernas Pela coluna Pelos braços E junta-se Entre as suas mãos E aí o tempo Que você fica Nesse exercício É relativo Estou me sentindo bem Nossa, vou ficar aqui Cinco minutos Boa sorte Né? Ah, beleza Não aguentei muito tempo Vou ficar um minutinho só Tá bom também Tá bom? O tempo depende de cada um Esse exercício Eu recomendo mais tempo Você tenta ficar mais tempo Lá Imaginando esse fenômeno Com o tempo Se você começou a sentir Alguma coisa na mão Você pode até fechar E abrir a mão levemente Como se estivesse esmagando A energia entre as suas mãos Eu não consigo Passar a mão disso Já Sempre inspira E expira As pernas sempre Flexionadas Imaginando-se Sempre em outro lugar Aí você ficou um tempo Ali na respiração Né? Tá bom? Você vai trazer As suas mãos levemente Como se estivesse Afundando a mão na água Assim pra baixo E coloca as mãos Quatro deles abaixo No umbigo Como aquela Estiração inicial Que a gente passou lá Só que as pernas Continuam a mesma coisa Mão esquerda Direita por cima Homem Mulher A direita E a esquerda Por cima Mantém a respiração Imagina essa energia Que você adquiriu Nas mãos Agora invadindo Seu corpo pelo abdômen Se espalhando Pelo seu corpo Através ali Do abdômen Das mãos Fluindo pro corpo Aí solta os braços Se quiser Estrega as mãos Na frente do rosto Novamente Como lá no início Do tai chi E aqui é bacana Se você tiver Alguma parte do corpo Dolorida Ah meu joelho Tá dolorido Minha perna Tá dolorida Minha panturrilha Tá dolorida O que você faz? Vai lá e massageia Levemente Assim Tá bom? Faz uma massaginha Assim Nesse lugar Realmente Realmente Eu já venho No joelho Já que O pessoal ensina Pra mim direitinho Não bate o pé No chão Vai fazer kung fu Cuidado com o seu joelho Mas pessoal Difícil de escutar Realmente quem treina bastante Tá bom? Então eu já venho Direto no joelho Ok? Muito bem Então esses são Alguns exercícios Que você pode fazer De tai chi juan E de kung fu Tá bom? Eles ficam gravados Aí na live Que nem eu já falei Tô reiterando Você pode assistir a live Depois Pegar os exercícios Novamente Tá bom? Pode mandar uma mensagenzinha Pra mim Só aqueles exercícios Tudo eu mando pra você Não tem problema A gente tá Em isolamento Se esse exercício Já tiver no STD Você pode seguir lá Que tá muito mais completo Tem narração Fenomenal Tudo No sistema de treinamento A distância O link aparece Na descrição Tá bom? Da nossa live Tem ali o link Do STD Na descrição Tá ali Exercícios E depois tem o link Do sistema de treinamento A distância Você faz o cadastrinho Lá e tem todo o currículo Do tai chi Muitas dessas respirações Que eu passei Tem lá Algumas que não tem A gente pode até colocar Depois Eu posso mandar diretamente Pra você Se você precisar Tá bom? Muito bem Agradecer a todos Que assistiram a live Em tempos que a gente Tá isolado Que a gente tá Não podendo nem trabalhar Tudo É importante que você Mantenha a sua saúde Quanto mais você puder Manter a sua saúde Melhor pra você Você vai se proteger mais Vai proteger também A sua família Vai proteger as pessoas Que estão em volta De você Tá bom? Ah O exercício respiratório É muito devagar pra mim Vai fazer flexão Vai fazer abdominal Mais pra frente A gente vai fazer alguma coisa De Kung Fu Alguma coisa mais Um pouquinho mais forte Tá bom? Mas não fica sem fazer nada Não fica em casa Olhando pro sofá Vendo notícia ruim o dia inteiro Não faz isso Fica fazendo exercício Faz qualquer exercício que for Faz polichinelo Faz alguma coisa A gente faz no grupo do WhatsApp Da Academia da Casa Verde Uns desafios aí Todo dia a gente manda lá Qualquer coisa Ó, hoje é sem polichinelo Hoje é sem flexão Hoje é sem abdominal E mais alguma coisa O pessoal vai fazendo Tá bom? Agradecer aí o pessoal Da TSKF Aldeota presente aí Rafael Garcia O Cochiquene aí O engenheiro trabalha pra caramba Tá aí A Ana Paula Vivien lá de Moji Também Tá sempre acompanhando a gente Angélica lá Do Tucuruvi Cansou, Angélica? É, tem que cansar mesmo É isso, né? Fazer exercício Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta Eu vou deixar 5 minutinhos agora Né? Pra fazer alguma pergunta aí Ah, professor Tal coisa Respiração é isso Respiração é aquilo Quer fazer uma pergunta? Aproveita agora Vou dar 5 minutinhos aí Tá bom? A gente responde alguma pergunta aí O André Tava com saudade das lives Antigamente a gente fazia Bastante lives, né André? Fazia aí O mestre Danilo Fazia umas lives Fenomenais O mestre Danilo As pessoas mais inteligentes Que eu conheço Fazia umas lives Excepcionais Né? Tá bom? O Igor lá de Mogi também Edson Magossi Fabiana aí Minha prima aí Assistindo de novo também Tá bom? E pessoal Fica esperto aí também Né? Fica ligado aí na TESCA Que a gente vai fazer coisas Pra você aí A gente vai fazer palestras Provavelmente aí Tá no projeto A gente vai ver se dá certo aí Fazer alguma palestra online Totalmente gratuito aí Pra você Vai fazer aulas guiadas Vai fazer alguma outra live Sobre algum outro assunto Fica esperto aí o pessoal Nas redes da TESCAF Que a gente vai fazer mais coisa Pra vocês Pode não ser eu Pode ser os outros mestres aí Mas a gente vai fazer alguma coisa Tá bom? Fernando Freire aí Tempo, né? Tá acabando aí Beleza? Tá bom? Isso Ana Paula Então é o que eu acabei de falar Fica ligado aí Que a gente vai fazer mais alguma live Mais alguma coisa Minha prima Fabiana Pratica montanhismo aí Respira com o abdômen aí Fabiana, né? O mestre Danilo Falando uma coisa muito importante A gente mandou uma pesquisa aí Nos grupos do WhatsApp Também Estamos mandando aí Pelo WhatsApp Vamos ver se a gente manda Pelo e-mail também Tudo uma pesquisa Pra ver o que você tem interesse Que seja live Também Uma pesquisa Eu até já respondi Uma pesquisa bem bacana também Pera aí Pergunta O ideal de fazer exercício É quando acorda Ou em qualquer horário Geralmente exercícios respiratórios Na China O pessoal treina de manhã Tem um horário X ali Pra Qigong Que diz que é uma hora da tarde Ou uma hora da manhã Não vou entrar em detalhes Tudo Mas aí Essa pessoa Quiser Várias pessoas perguntando Do horário Eu geralmente faço mais cedo Faço de manhã Tai Chi Geralmente na nossa escola São de manhã Porque de manhã Porque de manhã Você tá com uma energia Mais Descansada Uma energia mais renovada De manhã Toma um cafezinho antes Senão vai dar um barato legal Outro dia eu fui fazer Sem flexões Sem tomar café Não aguentei fazer assim Aí no outro dia Tomei café E aguentei fazer assim Então é Toma um cafezinho simples Antes Come alguma coisa E faz de manhã É um horário legal Eu acho Mas você pode fazer em qualquer horário Não é aquele tal negócio Não fique sem fazer Ah eu não consegui fazer de manhã Eu não vou fazer Não Faz à noite Faz em qualquer horário Tá bom Tem um horário Que é melhor pra fazer Mas faz em qualquer horário Beleza Isso O mestre Danilo respondendo ali A Fabiana ali A pergunta bacana Beleza Mais alguma pergunta Tá bom Então é Sara adorou ali As aplicações Os movimentos Tá bom Então é É o que a gente Fala Em qualquer espaço Você faz Ah Sandra Bem Minha sogrinha Assistindo Faz Taichina Na academia Do Itaim Também Tá bom Perguntando aí Quando vai ser a próxima Também Fabiana Eu aviso lá Fabiana A gente tá avisando Nas redes sociais Tudo Aviso lá No grupo da família Tá bom Drissoso também Lá treina Taichina Matriz também Então A Adriana tá perguntando Uma coisa legal Sobre a respiração Em geral devemos Respirar também Pelo nariz Com a língua no céu Da boca Depende da respiração Entendeu Então A maioria das respirações Que a gente fez aqui Se você conseguir Língua no céu da boca Porque faz a ligação Do canal energético Da onde percorre a energia Com a língua no céu da boca Mas se não tiver Também não tem problema Ah não consigo Não tem problema Mas o ideal Seria a língua no céu da boca Tá bom Geralmente Se a língua tá no céu da boca Vai ser ruim você respirar pela boca Então é Puxa pelo nariz Enchei no abdômen Solta pelo nariz O mestre falou Uma coisa bacana Que o horário do pulmão É as 3 horas da manhã Que é um horário Pra você fazer Ticum muito bom Pra você fazer Qualquer respiração Mas 3 horas da manhã É difícil Então geralmente Se faz de manhã Porque é um horário Mais perto Até das 3 da manhã Então é Como o mestre falou Faço qualquer hora também Tá bom? Beleza Midori aí Também assistindo É a Sueli lá Da Casa Verde também Tá Sara também Quanto tempo Mais ou menos Cada exercício Que nem eu falei Lá na live Sara O tempo vai de acordo Com a sua necessidade Ou com o seu controle respiratório Geralmente É É você fazer É Lentamente Você fazer bem lentamente Essas respirações Não sei o que é O exercício lá Da dança de elefante Que é um pouquinho mais rápido Mas a quantidade É vezes ímpares 3, 7 Quer fazer mais? 21, 49 Mas também não exagera Tá começando Faz um pouquinho menos Tá bom? O tempo ali É conforme A frequência da sua respiração Que nem eu falei Pessoal Faz isso aqui Demora muito tempo Faz 3 Faz 5 Não precisa fazer muito não O Koshkeny pergunta aí Controlar a respiração Durante as formas Aí é um conceito Um pouquinho diferente Koshkeny Porque Quando você faz as formas Você tá Fazendo A respiração vai pra cima Não é errado respirar em cima É que respirar Mas em cima É respiração energética Pro corpo ter aquela energia imediata É aeróbico É anaeróbico Pra você fazer Acabou A forma A gente não faz aquilo No fim da forma Traz energia de volta pra baixo Ó Aí você volta a respirar embaixo Se você conseguir Durante o exercício lá De vez em quando Trazer energia de baixo Pra cima Soltar o ar Trazendo da barriga Ótimo Também consegue Lucas Alves Se eu fizer esses exercícios De Tai Chi Preciso também fazer O uso de Kung Fu Um complemento Outro Não precisa dos dois Isso é bom de perguntar Lucas Esses exercícios Fortalecem muito o corpo Por dentro Tudo Mas Travou? Opa Já foi? Não Fortalecem muito o corpo Por dentro Mas Os dois se completam Exercícios externos Vai fazer flexão Fazer abdominal Fazer Kung Fu É o que a gente chama De Waijia De fora pra dentro E nem jia É de dentro pra fora Na cultura chinesa Os dois se completam É legal você fazer Esse exercício Que a gente passou agora É tudo Mas também é bacana Fazer os exercícios externos Fazer Kung Fu Correr Fazer polichinelo Fazer outras coisas Tá bom? Igor Mas Quando exercício Em um movimento De sobe De sobe e desce Por exemplo É fácil sincronizar Com a respiração Mas para os movimentos curtos Qual a melhor forma De fazer essa sincronia? A respiração mais curta Você adapta a respiração A exercício Você faz um exercício curtinho Você vai fazer um básico De Tai Chi Por exemplo Você faz a respiração mais curta Puxa o ar Solta o ar Puxa o ar Solta o ar Ou puxa o ar Quando faz mão Solta o ar Quando faz sua outra A respiração Você controla Conforme necessidade De exercício Exercício grande Respiração Cumprida Exercício pequeno Respiração curta Você adapta A respiração Beleza Qualquer pergunta Que o pessoal tem Já estamos estendendo muito Deixa eu ver aqui a hora Já vai dar quase uma hora De live Não pretendia Me alongar muito Mas acabou indo Que nem eu falei A live está disponível Pessoal Você pode compartilhar Com quem você quiser Você pode assistir Depois pegar alguma outra coisa Se tiver alguma dúvida Manda direto Despedindo o pessoal Muito obrigado O pessoal ter assistido Qualquer outra pergunta Que tenha Que nem eu falei Já manda direto pra mim E é isso Mantenha-se em treinamento Mantenha-se fazendo exercício Tá bom Exercícios expiratórios São muito bons Pra você Fortalecer Todo o seu sistema Expiratório E ficar mais forte Pra enfrentar qualquer problema Que a gente tem No dia a dia de agora Beleza Muito obrigado a todos